Pai, eu tenho uma novidade pro senhor. Eu tô num relacionamento agora. Oh! É, eu tô com uma namorada. Inclusive o nome dela é... Oh, como assim namorada? Você tá namorando uma mulher? Tô... Ai, pai, pelo amor de Deus. Você tá maluco? O que os homens de Atenas vão pensar quando vê você andando por aí com uma... com uma mulher? Ai, era só o que me faltava. Ninguém liga pra isso mais, pai. Ah, não? E quando você for pras suas orgias, hein? Com aquele bando de homens tudo suado, pelado, um em cima do outro? Tu vai me aparecer lá com uma mulher? Ai, pai, eu só pensei que... Você pensou? Ai, você pensou? Que gracinha. Meu filho de repente virou filósofo. Ô, Sócrates! Não, ô, pai. Você acha que na minha vida inteira eu não ia conhecer uma mulher, cara? Com quem você acha que eu iria me relacionar? Com a sua mãe? Óbvio. Será que você não aprendeu nada com a história de amor de Ed por rei? Ai, aquela família linda e saudável que ele criou? É, que depois arrancou os próprios olhos e saiu vagando por aí. Sófocles escreve certo por linhas tortas. Agora para de agir como um bárbaro e vai dar um beijo na sua mãe-avó. Ai... Lembrem- News . . . . . Legenda Adriana Zanotto